Queridos amigos e amigas, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje a nossa decoração vai ser desse lindo bolo do Dinossauro Baby. Espero que vocês gostem. Então, vem comigo para o meu vídeo. Então, esse meu bolo, ele é um aro 25. Ele tá com três camadas de recheio e depois de pronto ele ficou com 11 centímetros de altura. Então, agora já tô depositando chantilly diretamente nele. Eu fiz uma mistura do verde e eu misturei verde hortelã com verde folha. Aí, ficou esse verde aí bem escuro. Então, depositei no rodapé do bolo até uma altura, né? Na metade do bolo. Aí, o restante, então, eu vim completando com a cor laranja. Aproveito, quero fazer um convite para vocês que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, a vir fazer parte dele apertando esse botãozinho que vai aparecer aí para vocês de se inscreva e ative o sininho das notificações para vocês não perder nenhum conteúdo do que eu postar aqui. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos, né? Se vocês estiverem gostando, já vai deixando também o seu like. Ajude a gente a divulgar o nosso canal para que a gente venha postar mais e mais decorações aqui para vocês. A massa que eu estou utilizando ali é massa branca recheio de leitininho com morango. A massa já tem aqui no canal. Então, agora já estou dando uma acertada, né? Com a espátula lateral para eu vir com a de textura. A de textura que eu vou utilizar depois é somente aquelas uma de serrinha. Mas antes eu estou passando essa uma, que é a lisa, né? Para facilitar quando eu vir com essa uma de textura. As duas espátulas que eu estou utilizando é da Bluestar. Chantilly que eu uso, eu vou deixar aí no cantinho para vocês verem a marca que eu uso. Ele é um chantilly ótimo, não precisa assim ficar batendo ele e fazer chantilly com ele. Ele é ótimo para trabalhar, o gosto dele é muito bom. Ele é um pouquinho caro, né? Mas o trabalho dele fica incrível. Então, depois que eu acertei a lateral, então eu estou passando essa espátula para fechar também, né? Todos os buraquinhos. Aí você começa a passar, começa a passar, né? Aparecer, né? Os buraquinhos. Aí você vai passando até fechar. Se tiver necessidade de preencher com chantilly, né? Pode preencher para facilitar a espátula, fazer o detalhe na lateral. Aí depois que, então, eu passei a espátula, fiz a textura ali na lateral, acertei em cima. Então, não tem necessidade de eu ficar alisando muito em cima, porque depois eu vou fazer uma misturinha ali, né? Com o meu copinho. Eu triturei o biscoito, o biscoito Maria. Então, eu coloquei no rodapé do meu bolo e em cima também. Então, triturei no liquidificador. Ficou, assim, bem fininho, parecendo mesmo uma areinha. Mas antes, eu borrifei no meu bolo álcool de cereal o pó pisca com o pó nacarado, para ele ficar, assim, bem bonito. Então, agora, estou colocando ali os biscoitos triturados, para eu vir colocando os toppers. Então, agora, vamos colocar os nossos toppers. E aí está o nosso bolo finalizado. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. E fica com Deus! E aí está o próximo vídeo. E aí